Eu achei que não era 100% aprovado, não. Mas a maioria me aprovava com o delegado. Pelas amizades, pela competência. E eles, aos poucos, me intoleravam. Mas também não chegaram a me ofender, nem me desacatar, nem dizer nada. Fazia ele, pessoalmente, o movimento dele. Então, tinha agentes de destaque, que eram Asamu Ekidawana, Flores em Jardim, Chico em Potaporã. Chico ou não? Clementino. Clementino. Potaporã. O Gaúcho, como eu não sei o que é. Rodrigues. Rodrigues em Inglateria. Rodrigues. José Antônio de Naviraí. José Antônio, né? É. José Antônio de Naviraí. É. E tem Três Lagoas, né? Três Lagoas, na época era... Seu Antônio. O quê? Seu Antônio da Silva? Já era ele? Não, Antônio da Silva é Três Lagoas. Três Lagoas, é. Três Lagoas. Quais de Marama e Bataguaçu. Rochim tinha o Ferreira. Aronaíba tinha o Enio. Parece que agora tinha montanha, que era o miudinho, pelo vinho de olhos brancos. Esse aqui tinha um apelido de miudinho? Não. Não. Montanha era outro. Bom, então o senhor, naquela época o senhor acredita que o senhor estava com uma boa equipe para fazer um bom trabalho aqui? Bom trabalho. E eu acredito que nós fizemos um bom trabalho. Eu procurei sempre o de mim, porque eu me dava o IBGE. Eu me lembro que fui no meado em 46 e já peguei o sucesso de 50 pela frente, sem nenhuma experiência. 4 anos depois, né? E saí bem, bem mesmo. Vou até botar um pequeno detalhe aí. Um hum. Um hum. Um hum. Um hum. Um acessador que fazia um alto cruze. Um hum. 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 vai fazendo aqui, o que você não aliviar, você chuta, não vai alterar, não vai alterar o tamanho, mas ele fez tudo certinho, não deixou nenhum chute lá.